Com essa imagem pode-se ter noção dos estragos que a chuva de granizo provocou em Lages. Mais de 60% do território da cidade foi atingido. Hoje à tarde, o prefeito convocou uma coletiva à imprensa para repassar dados importantes, como na área da educação, por exemplo. Amanhã, 2.200 alunos ainda não retornam para as salas de aula. Na saúde, ele falou sobre o único pronto atendimento da cidade, o Tito Bianchini, que continua com as portas fechadas. No mínimo 30 dias para voltar a funcionar. Não tem condições, nós temos equipamento, danificou todo o sistema de energia, entrou água, nós temos equipamentos caros, se ligar o pronto, né, carne, isso aí o pronto, a Cristina está aí também, o pronto-socorro, nós vamos acabar causando um prejuízo maior. O secretário estadual de Defesa Civil falou sobre como está o trabalho de distribuição das telhas para as pessoas que tiveram prejuízos por causa do temporal. Estão sendo entregues 20 mil telhas por dia. Qual que é a meta nossa? Intensificar esse trabalho e não deixar de parar ele, certo? Não sofrer nenhuma intempéria de por fornecimento de material ou por dificuldade de atendimento. Eu não quero nenhum agente externo diminuindo esse número. A gente até estava discutindo com o outro, numa reunião operativa, nós podemos ampliar o volume de entregas. Só que, como o prefeito falou, nós temos todo o cenário em reconstrução. A mesma dificuldade que nós temos aqui com o prefeito e com as empresas, nós temos dificuldade interna no poder operar. Então, a ação é coletiva e esse número também está atrelado ao que a gente consegue também dispor esse deslocamento de material para a cidade. 20 mil telhas. Os prejuízos no comércio de lajes chegam aos 27 milhões de reais. Nos prédios públicos, o valor ultrapassa os 8 milhões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.